Eu fui no cinema e assisti Los Caras Malvados Eu não sei porque eu falei em espanhol E cara, que filminho gostoso Esse vai ter um sabor especial Não, otário Chega, ele é meu de qualquer jeito Misericórdia Dearo, porque que esse filminho é gostoso? Você conhece o efeito TikTok? Pois é, você pega seu celular Isso tem no Instagram, no YouTube Tudo tem vídeo curto agora Mas é aquele efeito que você faz assim Você se surpreende com o próximo vídeo Aí você passa e fala assim, nossa que legal Qual vai ser o próximo? Passa! E vai dando felicidade na sua mente É a mesma coisa que acontece nos cassinos de Las Vegas A pessoa não sabe o resultado e fica viciado Em saber o que vai acontecer É um jeito de esconder um profundo desequilíbrio emocional E cara, esse filme é basicamente isso Diferente de Red, da Pixar Que eu já falei aqui que ele é meio previsível A história de fundo, o que vai acontecer O que vai acontecer no começo, no meio, no final Os caras malvados, você não sabe nada O que vai acontecer Ah, para Se eu fico com vergonha Você começa a assistir o filme E o filme já começa o contrário, né? Porque os vilões são o foco da história Vocês cinco são vilões Predadores Isso já aconteceu outras vezes na Dreamworks Como em Megamente E ficou um filme legal pra caramba E esse aqui não é diferente Então basicamente eles pegaram todos os animais Que de alguma forma são malvados ou ruins Tipo uma piranha Piranhas eu acho que não são muito legais Caraca Tem Tubarão também, né? Que tá cheio de filme de tubarão por aí Matando pessoas E aí tem cobra Tem aranha Tem o lobo mal Que tá em todas as histórias também Qual é? E dá pra perceber que eles fizeram esse filme Com muito carinho E com muita dedicação E com muita atenção aos detalhes Porque esse filme tem tantos detalhes E esses detalhes fazem a diferença O personagem principal é o lobo E ele é todo bem trabalhado Ele tem uma personalidade muito legal E ele tem um carro bem legal também Eu queria ter um carro igual desse Só que não só ele O que mais funciona é ele junto com todo mundo A galera toda Isso funciona muito bem Porque todos os personagens Eles são muito diferentes Só que eles tem uma personalidade muito legal cada um Temos a cobra Que é o melhor amigo do lobo E ele é um cara meio ranzinza Só que no fundo Ele é um coração mole Tem o tubarão Que é o personagem mais legal desse filme Porque ele é Apesar de grande E de ser um tubarão Cheio de dentes Ele é o mais fofo E engraçado Tem aranha também Que ela é da equipe de super tecnologia De mexer nos computadores De hackear todas as coisas E tem a piranha Porque a piranha É doida Você quer só se meter em confusão Quer brigar com todo mundo E é isso O senhor piranha Ele é valente Maluco E aí galera Eu já falei que esse filme é imprevisível Já né Cara é uma loucura Porque você não sabe Como vai ser o começo do filme Você não sabe o que vai acontecer no meio Aí você descobre que tem um vilão nesse filme Que você não sabia que ele ia se tornar o vilão desse filme Aí você não sabe O que o vilão do filme está tramando E tipo sua cabeça fica assim Pá 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 E agora? E agora? E agora? E agora? Vai com calma cara Isso é tão bom Porque o filme é tão bem produzido Tem cenas de ação Ai as cenas de ação são muito boas Certeza que se eu assistisse esse filme Os caras malvados Quando eu era uma criança Eu ia ficar vários dias Relembrando esse filme Querendo assistir de novo E pegando meus brinquedos E recriando as cenas de ação desse filme A animação em si está lindona também Está uma coisa linda Principalmente as cenas de ação Que tem uns efeitos visuais na tela Outra coisa bacana Trilha sonora Esse filme tem músicas originais Que funcionam muito bem Porque é super conversa com a cena Só que além de funcionar muito bem E conversar com a cena Elas são legais de ouvir Elas são músicas divertidas Outra coisa que funciona muito bem É o humor Esse filme tem humor assim Na medida certa Pelo menos é um humor que funciona comigo Tem humor tanto de palavras De piadas Um conversando com o outro E tanto um humor mais físico Tipo essa cena aqui Vamos meter o pé daqui Até mais, otários Pois é, acho que agora deu ruim Pois é, tem várias ceninhas assim Que é de comédia mais física E cara, o personagem do Tubarão Ele é muito bom Todos são muito bons, né? A gente pode ser mal Mas a gente arrebenta Mas o que mais me surpreendeu É como é imprevisível, cara Eu tô até agora chocado Parece que pra fazer esse filme Os roteiristas sentaram assim E falaram Tá, quem... O que a gente vai fazer agora? Aí todo mundo dá uma ideia É a primeira ideia Sempre a ideia mais clichê Ou mais óbvia E eles falam Não, pera Vamos rejeitar tudo E pensar em outras coisas Totalmente diferentes E daí acontece isso Que história é essa? A gente vai fingir que ficou legal Os caras malvados ficam legais Acho que a primeira coisa Que eu estranhei nesse filme É que me lembrou um pouco Zootopia, tá ligado? Os animais que agem como humanos Colocam roupa, gravata, sapato E sei lá o que E daí eles moram numa cidade É mais ou menos a mesma pegada Só que diferente de Zootopia Que os animais moram numa cidade E só tem animais Nesse filme os animais moram na cidade Vivem como humanos Com roupa e tudo mais Só que também tem humanos nesse filme Aí eu fiquei meio perdido Mas o legal de desenho animado De uma animação É que eles podem pirar E esse filme pira E não se leva a sério Até porque a cidade é feita de animais E de pessoas De seres humanos E a governadora da cidade É uma raposa Como que os seres humanos Votaram numa raposa Pra ser a governadora da cidade? Por que que eles não votaram no humano? Tem coisa que não tem explicação E nesse filme tem também A pegada do Pluto e do Pateta Que os dois são cachorro Mas um é cachorro-cachorro O outro é um cachorro humanoide Que age como humano E nesse filme também Tem porquinhos da Índia Que agem como porquinhos da Índia E tem um personagem Que ele é um porquinho da Índia Só que ele é mais humanoide Ele anda de carro Ele se veste bem Ele fala E pra você ter uma ideia De como esse filme Não se leva a nada a sério Os dois personagens Um é um tubarão Que na teoria Era pra entrar na água E em nenhum momento do filme Eu vi esse tubarão na água Só ele andando na terra E o outro é a piranha também Que era pra entrar na água E também não precisa Tipo Eu sou um peixe Pra que água? Eu vou ficar andando de carro na terra Mas enfim Isso que é o legal de animação Que você pode pirar E tudo bem A gente aceita Porque fica legal Fica engraçado Se você não sabe Esse filme é da DreamWorks E ó Parabéns Vocês fizeram bonito Nesse filme Eu fico triste Porque esse filme Não foi bem divulgado No Brasil Esse filme estreou E ninguém sabia Que esse filme estreou Eu olhei e falei Nossa esse filme já estreou Eu falei Ih vou ver se tá no cinema Eu vi Nossa já tá no cinema Há mó tempo E eu nem sabia E olha que eu trabalho com isso Enfim A divulgação desse filme Foi horrível Mas o filme é muito legal Ah Tem a questão dos dubladores também Que chamaram Star Talents O que é um raio de Star Talents Basicamente são pessoas famosas Que os estúdios de animação Chamam pra dublar um personagem E essa pessoa tecnicamente Não é um dublador ou uma dubladora Então tem essa galera aqui Dublando esse filme Muitas vezes fazer isso Pode ser uma decisão muito errada Porque a pessoa não tá acostumada A fazer aquele trabalho Então Pode ficar meio ruim E aí Como é que vai? Mas felizmente não é o caso desse filme A dublagem tá bem legal E sério Eu acho que esse filme Respira Parece que fizeram esse filme pra me encantar Eu fiquei encantado Sério Comparando esse filme da Dreamworks Com sei lá Red da Pixar Que lançou E eu amo a Pixar Eu sou 10 vezes mais esse filme da Dreamworks Do que o da Pixar Cara Que loucura O que que tá acontecendo aqui? E você? Já assistiu esse filme? O que você achou? Concorda comigo? Não concorda? Comenta aqui embaixo E se inscreva aqui no Operação Cinema Para mais vídeos como esse Vou ficando por aqui Tchau 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 Tchau